Bem-vindos a mais um Especial Planetas. Hoje nós falando de um satélite que gira ao redor do planeta Terra, mas que tem uma influência gigante, que é a Lua. Será que você é uma pessoa de Lua? Nós vamos falar sobre isso e muito mais. Qual o impacto que a Lua realmente acaba derramando sobre todos nós? Lembrando que nós vamos ter uma senha poderosa, uma senha cósmica de ativação dessa força, dessa Lua. Pra quê? Pra equilibrar. Porque se ela rege as nossas emoções, meu amigo e minha amiga, o buraco é mais embaixo. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, ser PHD em alguma coisa, mas se você não tiver controle sobre as tuas emoções, você não conseguir compreender as tuas emoções, de nada adianta tanto conhecimento, tanta informação. Você vai meter os pés pelas mãos, literalmente. Inclusive, você conhece alguém que tem muita teoria, mas na prática as emoções é que derrubam eles? Quem conhece, levanta a mãozinha aqui ou põe eu aqui embaixo, porque realmente essas pessoas são pessoas que precisam de ajuda. E você pode ajudar elas. Como? Clicando no aviãozinho aqui embaixo e compartilhando, chamando elas pra cá, porque essa é a sua parte. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, falando sobre um tema a partir da astrologia que é capaz de transformar a sua visão de vida. Ó, Schmelgar, Schmelgar, diz que conhece, a Mariana também diz que conhece. Então, corre clicar aqui embaixo e chamar. E antes de eu pegar e começar com o conteúdo já de cara e imediatamente, quer saber quem andou fazendo o tema de casa da semana passada, que eu deixei a senha cósmica. Quem fez a senha cósmica da semana passada de Vênus? Quem fez, escreve aqui o que aconteceu com você, me conta. Me conta o que aconteceu contigo depois de você ter feito essa senha cósmica de ativação da força desse planeta. Então, quero saber de você. Quem fez, direitinho, coloca pra mim. Porque essa senha, ela funciona, ela é real, ela vai elevando a tua energia. E tudo aquilo que simplesmente atrapalha a pessoa que tem conexão com aquele planeta, começa a ficar mais longe de você. Se você estiver fazendo, você vai sentir isso. E aí, Mariana, fez todos os dias? Parabéns por você ter feito todos os dias. Sentiu a diferença? Sentiu mais a paz e a leveza contigo? Quem sentiu? Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre a lua. Lua de prata que cai sem parar. Meu Deus, nossa linda. Saiu essa música aqui, mas tá tudo bem. Não sei nem de onde saiu. Gente, a lua, vamos lá, de cara. Depois eu trago pra vocês aqui, inclusive, os prints da capa dos livros. Deixo lá nos meus stories pra vocês, como eu tenho de praxe. Araguaci, eu fiz e senti uma libertação maravilhosa. Parabéns, Araguaci! Hoje tem mais. Quem tá chegando pela primeira vez aqui, sempre às oito e meia da manhã, a gente tá fazendo um especial dos planetas. A gente fala de planetas que é mais fácil de falar, embora a gente saiba que o sol e nem a lua sejam planetas, tá? O sol é um luminar e a lua é um satélite que gira ao redor do planeta Terra. Mas pra não complicar a vida de vocês, a gente coloca tudo no mesmo saco, mas pra quem é estudioso, quem já é meu aluno revelador, aí já começa a se aprofundar e descobrir as diferenças e aí fica completamente diferente, tá bom? Quero saber de vocês quem é solar que tá aí, quem é revelador que tá aí, quem é curioso com relação à astrologia, quem fez o mapa astral, quem nunca fez mapa astral. Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber. É, eu fiz já, mas eu já fiz, eu não fiz, eu quero fazer, eu sou Solaris, eu sou revelador. Aline, o que que é um revelador? É uma pessoa que aprende a interpretar o mapa astrológico no meu curso de astrologia e ela se torna como eu, uma reveladora de caminho, de soluções, de alegrias, de retomadas e muito mais. E o Solaris é aquela pessoa que faz o mapa astral comigo e que tem o seu sol interior ativado, colocado pra fora de uma maneira muito especial. André e Anne não fizeram ainda, o Rodrigues também nunca fez, a Val já fez o mapa astral, a Juliana também não fez. Coloca suas dúvidas aqui, manda dúvida pra nós no direct aqui, por que que você não fez ainda o seu mapa astral? Qual é a sua dúvida? O que impede você de fazer o seu mapa astral? O que que tá faltando pra você dizer, sim, eu quero o mapa astral agora, tá? Priscila, nunca fiz, mas tenho vontade, amo, não fiz, sou curiosa, admirador da astrologia, sou curiosa, em breve irei fazer, nunca fiz, bom dia, fiz uma vez, mas gostaria de fazer novamente assim que a situação melhorar, nunca fiz. E aí, gente, coloca pra mim, por que é que você ainda não fez o seu mapa astral? Ah, e é uma das coisas que a gente não pode morrer sem fazer. Como que você não fez ainda o seu mapa astral? E, gente, se for comigo e com outra pessoa, tá tudo bem. O que importa é você ter acesso a esse conhecimento, tá? Aqui, você faz comigo e tem um ano de suporte pra ter todas as tuas perguntas respondidas. Ê, já fez, Raisson? Raisson. Juliana já fez, inclusive, a previsão de 2021 e tá aplicando ela? A Quatera nunca fez, quero saber por que que vocês não fez, o que que impede você de pegar e clicar agora. E antes que você me pergunte, Aline, onde é que eu posso fazer contigo? Tem lá no meu perfil, tem um link, clica lá, vai abrir uma página, tá escrito mapa astral solares, é ali que você clica e já garante o teu. Esse link tá sempre aberto, Aline? Nem sempre. Depende do número de vagas, tá? Como a gente faz com calma, com parcimônia, olhando todos os detalhes, aqui a gente pega o detalhe que faz a diferença no mapa astral, tá? Nós, realmente, vamos com calma. E se tem pouca gente, muita gente, aí a gente vai segurando as vagas, tá bom? Então, se tá aberta, porque tem vaga. Se não tá aberta, porque acabou, aí você tem que ir testando de tempos em tempos pra quando abrir vaga, a gente manda de novo, tá? Nunca fiz, mas quando minha situação melhorava, eu ia fazer com você. Aí, Deinha, quando tiver condições, eu falei com você, Araguacir, show, já fiz e tem a lua em toro. Vamos pra lua. Você sabe onde é que tá a sua lua? Você sabe? Vamos lá. Você sabe em qual signo ou signos está a sua lua? Quem sabe, coloca pra mim aqui embaixo, que eu quero saber, tá? Olha só, essa provocação de você ser uma pessoa de lua, é porque a lua, se você não sabe, a cada dois dias, dois dias e meio, está transitando num signo diferente. Quem sabe aonde a lua hoje tá passando? Quem sabe? A lua hoje tá passando, dole uma, dole duas, dole três. Sim, hoje a lua tá passando no signo de aquário. E o que isso significa? Isso significa que quando nós olhamos pra lua, lua que rege as nossas emoções, lua que tem uma conexão muito forte com os líquidos, tanto que ela tem uma influência muito forte sobre as marés, e nós somos quase 100% líquidos, nós temos a influência também sobre nós. E quanto mais você tem no seu mapa uma configuração que é sensível, mais você capta essa oscilação e essa mudança da lua transitando nos signos, tá? Então presta muita atenção no que eu vou falar. Quem é muito sensível dos signos mais sensíveis do zodíaco? Quais são os signos mais sensíveis do zodíaco? Os signos do elemento água, que seria câncer, escorpião e peixes. Ai, ufa, então eu tô livre disso? Não. Por que que eu não tô livre disso? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui é um mapa astrológico. Se você não sabe, isso aqui é um esquema celeste que é interpretado. É daqui que nós trazemos todas as informações pra você, pra você entender a origem de tudo. Da onde vem isso daqui? Da tua data de nascimento, do teu horário que você nasceu e do local que você nasceu. Mais individual, gente. Impossível, concorda? Pois é. Então esse mapa aqui, é aqui que você vai perceber. Deixa eu virar a câmera e vou mostrar pra vocês, porque fica mais fácil pra vocês, inclusive, verem. Deixa eu virar aqui. Aqui. Deixa eu fazer assim. Ó, esse é um mapa, é um esquema celeste, um mapa astrológico, tá? Você consegue perceber que você tem todos os signos no teu mapa astrológico? Todos. Uma sacada que eu quero dar de cara pra vocês. Ai, Aline, eu não tenho influência da lua. Não, todo mundo tem influência da lua no seu mapa astral. Todo mundo tem. No caso, olha aqui, ó. Essa pessoa aqui, a lua dela está no signo de virgem. Então, o que isso significa? Significa que ela se sente e se relaciona, lida com as pessoas emocionalmente, a partir de um olhar virginiano. Virgem Maria, Aline! Por quê? Porque o virgem é mental, é pé no chão, é elemento terra, aí a coisa complica? Complica. Mas, vai ser só isso que a lua vai estar influenciando? Não! Você tá vendo que a lua tá bem em cima da linha que separa duas casas astrológicas? É! Essa lua vai estar influenciando tanto essa casa astrológica, quanto essa casa astrológica. E é aí que muita gente não tem noção disso. E por ignorar isso, elas não sabem quais são as áreas da vida dela, que ela vai ser uma pessoa de lua. Essa pessoa aqui que eu mostrei pra vocês, ela vai ter uma forte influência da lua transitando nos signos, que se tiver aquariana, ela vai estar agindo como aquariana. Se ela tiver como, sei lá, capricorniana, ela vai agir como capricorniana. Nesse caso, ela vai estar fazendo exatamente esse movimento, acompanhando esse reflexo da lua. Onde? Na casa 3, comunicação, gente. E casa 4, família, ela dentro de casa. Para e pensa na confusão que é isso, gente. Para e pensa. Aí você vai ser uma pessoa de lua no jeito de falar e de lua no jeito de agir com teus pais, no jeito de agir com a tua família, no jeito de agir com quem você mora. Uma hora você está de um jeito, uma hora você está do outro. Ontem nós estávamos rindo aqui porque, pô, minha lua está na casa 6. Então, meu Deus do céu, na hora de lidar com colegas de trabalho, você vai ser uma de lua. Uma pessoa de lua. Tem dia que você vai estar mais quieta, outro dia você vai estar ranzinza, outro dia você vai estar espivitada, outro dia você vai estar xoxinha e quem estiver do teu lado que se vire para te entender. Esse é o ponto. Para mim, um dos pontos mais chaves de libertação de um mapa astrológico é descobrir não só em qual signo ou signos, porque a lua pode estar em um ou dois signos, você tem ela, mas também saber em quais casas astrológicas ela estaria. Casas, é, porque ela pode estar em duas, como é esse caso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Porque aí nessa casa, casa astrológica, rege uma área da nossa vida, finanças. Imagina ter a lua na casa 2 das finanças. Se a lua está passando num signo que é mais pão duro, você está pão dura. Se você está passando num signo que é mais aberto, que é mais consumista, você está mais consumista. E tem muita gente sofrendo esse tipo de situação e nem sequer imaginando que é a influência da lua. Se você sabe disso, você consegue evitar problemas, gente. Olha só, segundo aqui o Arro e a Ana, depois eu tiro um print e coloco lá nos stories, qual é o ponto problemático da lua num mapa astrológico na vida de uma pessoa? Torna ela o quê? Uma pessoa instável. Maria Antônia, só agora eu estou entendendo? Show de bola! Minha lua é virgem. Puta, me comporto muito como virginiana. Silvana, olha o bombe aqui, mulher! Ok? E eu ainda repeti. Olha o ponto problemático. A pessoa é instável. As configurações difíceis que a gente identifica no teu mapa astral e aí tu precisa ter um astrólogo olhando o teu mapa astral e não olhando só com olhos de astrologia, mas olhando com olhos de que você é um ser humano e que precisa de ajuda pra entender como se libertar disso, minha amiga e meu amigo. Então não é qualquer um. Não é. Então essas configurações, elas determinam ferimentos emocionais. Olha isso, gente. Falta de confiança, medo, suscetibilidade. você fica suscetível àquelas pessoas, à influência da família naquela área em que ele está. Flutuações de humor, ou seja, uma hora tá bem, uma hora tá triste, uma hora tá chorando, uma hora tá com raiva, uma hora tá quietinha, uma hora tá rindo. E quem estiver do lado, que se vire pra entender isso, tá? É uma pessoa imprevisível. Por outro lado, também pode ser uma pessoa excessivamente vaidosa, com amor exagerado pelo conforto, e isso traz a armadilha de quê? De cair na passividade, na preguiça, na letargia, de não ter iniciativa, gente. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério que a gente tá falando aqui? E isso tudo se aplica de acordo com o signo ou signos que estão na casa ou casas astrológicas que estão. Agora, imagina se esse planeta, se esse satélite, mas a gente vai falar de uma maneira popular aqui, planeta, pra não complicar a vida de vocês, tá? Se a Lua tá com outro planeta, grudadinho dela, grudadinho, isso vai ter influência de outros signos ou signo na hora de você lidar com as tuas emoções? Vai? Vai? E aí é que a coisa começa a incomplicar e é por isso que muita gente não consegue ser feliz no amor, não consegue parar de atrair coisas ruins pra perto delas, porque o imã tá nela. E se ela não sabe que esse imã tá dentro dela, como é que ela vai mudar isso? Ela vai continuar caindo no erro de dizer que a culpa é dos outros. Isto é astroterapia, galera! É o que nós fazemos aqui, trazemos pra você esse olhar do todo, pra você se entender e saber o que fazer e isso te explicar por que a tua vida tá desse jeito. e é isso que você encontra no seu mapa astral conosco aqui. É esse cuidado, esse respeito a você como um ser humano. Nada de determinismo, nada de dizer que nem ser aqui no sul foca na bota. é, tá no teu mapa, acabou, é assim, sacramentado, esquece, convence, aceita isso, aceita que dói menos. É! Na astrologia, isso não se aplica, porque se você conhece, você tem condições de começar a se lapidar como um belo do diamante bruto que você é, no caso da lua, as tuas emoções. E é isso que você descobre na astrologia. Você descobre como não se tornar essa pessoa instável. Mas, Aline, quais seriam os pontos fortes de quando você começa a analisar a lua? Ai, gente! Show, Maria, vai com as outras! Isso aí, Fábio, tu gostou, né, dessa hashtag, né? Porque lembrem, quem me acompanha aqui sabe que conhecimento é poder, mas conhecimento certo pra ti é tu chegar na biblioteca, tu olhar aquele monte de livros, quem já fez isso, eu já fiz, adoro, né? Meu lado do Sagitariano adora isso. Olha, aquele monte de livro, meu Deus, por onde eu começo? Qual é o livro por onde eu tenho que começar a desinosar minha vida? Ai, eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre as minhas emoções, porque as minhas emoções é que estão me derrubando. As minhas emoções é que não me deixam em paz. Eu tenho tudo, mas aqui dentro tá vazio. Não adianta ter tudo se você não entende a sua lua. Ela vai dizer pra você como se você não tivesse nada. Aí bota essa lua junto com o apontamento cármico, Lilith, Kiron, Nodos Lunares, Roda da Fortuna, ferrou, meu amigo, desculpa falar isso pra vocês aqui. Você precisa de ajuda, porque senão essa vai ser uma área na tua vida que você sempre vai estar sentindo como se estivesse faltando alguma coisa. Sinto muito dizer, mas tem solução. Tem. Se você souber exatamente onde que isso tá, de que forma isso ia acontecer na sua vida, você não tá mais no escuro. Você tem clareza pra saber qual é a direção certa a ser tomada pra você e é isso que é a grande magia do autoconhecimento. Que é o conhecimento certo pra você, é o livro certo pra ti. Por isso que o autoconhecimento tá acima do conhecimento. O conhecimento é poder porque quem sabe mais controla quem sabe menos. Agora, quem sabe quem é de verdade e quem controla e domina suas emoções não larga uma vez na frente, umas dez vezes na frente das outras pessoas. porque sim, quanto mais a pessoa é intelectual, mais ela é infantil emocionalmente falando. Complicado falar isso pra vocês, mas é o que é. Quanto mais a pessoa sabe tudo, quanto mais a pessoa é filósofo de botequim, quanto mais a pessoa ela lê, estuda, estuda, menos prática ela é, mais teórica ela é e menos ela consegue lidar com a sua lua. E aí, quem tá do lado, colega de trabalho, que se vire. Por isso, né, Mirama, nossa hashtag aqui, astrologia liberta. Por quê? Porque ela te liberta dessas amarras que são invisíveis. E na lua, essas amarras invisíveis estão ligadas às emoções. Você tá preso a emoções que te impedem de ir adiante, ir em frente? Sim ou não? Me responde aqui. Logo, logo, eu vou trazer uma senha cósmica de ativação dessa lua na tua vida. Antes de fazer o meu mapa, achava que eu era doida, Maria Antônia. Só agora eu me entendo. Eu te entendo. A minha lua, gurias e gurias, agora bem gaúcha me entregando? Tá na divisa de escorpião pra sagitário. Pensa no que que isso significa aí. Pensa. O que é o tamanho da confusão que isso gera? Pensa nisso. Quando eu descobri, eu entendi. E principalmente, quando eu vi onde que isso aconteceu, eu tenho que prestar mais atenção nisso daqui e é por isso que se vocês me acompanham aqui no Instagram, no meu canal do Instagram, vocês estão percebendo que todos os dias nós temos o Astro Moment. Quem faz parte da minha lista VIP no WhatsApp, a gente encaminha pelo WhatsApp todo dia as influências daquele dia. Uma préviazinha que é uma dica de todo o coração pra você entender o que que tá acontecendo naquele dia e não ser levado por aquela lua. Hoje, então, ainda Mercúrio começam a transitar em gêmeos, então a gente tem que tomar cuidado redobrado nessa comunicação, principalmente quem é regido ali, os regidos por Mercúrio, que é gêmeos e virgem, né? Prestem atenção. Ok? Então, olha só. Ponto forte, a pessoa de sentimentos fortes. Essas configurações harmônicas que a gente identifica no teu mapa astrológico, tá? Favorecem o quê? O florescimento da tua natureza emocional. Uma pessoa que tem as suas emoções equilibradas, ela é livre. Ela não tem travas. Ai, meu Deus do céu. Então, favorece a disposição de realmente você sentir confiança, sabedoria, que é o que move e as pessoas. Isso traz o quê pra ti? Segurança, estabilidade emocional, relacionamento saudável com a família, com as tuas próprias raízes. Quantas pessoas a gente vê que elas estão brigadas com as suas próprias raízes? Elas odeiam, elas têm vergonha de falar das suas origens. Elas não estão bem com seus pais e com suas mães. têm dúvidas se vão ser mãe ou pai? toda a lua no mapa astrológico revela pra você. Aline, é sério? Até isso, nossa, eu não imaginava. Exatamente. Isso aí, Marinalda, a estabilidade emocional é a base da vida. Se você não tem essa estabilidade emocional, você não consegue se manter no trabalho. se você não tem estabilidade emocional, você bota fora um relacionamento a dois. Se você não tem estabilidade emocional, os amigos se afastam de ti. Se você não tem estabilidade emocional, a tua vida familiar vira um caos. Se você não tem estabilidade emocional, você entra em depressão. Começa a passar pensamentos suicidas na tua mente. se você não tem estabilidade emocional, não tem chance de você se sentir completa. E eu falo isso sem medo. Porque se tem uma coisa que nesses mais de 16 anos em que eu venho atuando nessa área, eu percebo nos momentos de apresentar os mapas, nos cursos, nas palestras, que depois viraram livros e que eu percebi foi quantas pessoas se perderam na falta da estabilidade emocional. e cada um conquista essa estabilidade emocional de um jeito diferente. Como que eu vou saber a forma de eu conquistar a estabilidade emocional pra mim? Fazendo o teu mapa astral. Porque se você tiver essa lua lá na casa 10, essa estabilidade emocional tem que ser conquistada no teu trabalho. Imagina a confusão que isso já, isso dá pra uma pessoa que tem na casa 10 do trabalho uma lua ali. e ela não sabe. Então, sim, exatamente, Fábio. Nós, quando olhamos o nosso mapa astrológico, nós estamos olhando uma verdadeira bússola. É um norte, é o teu farol. Porque se você se sente perdido, esse é o teu farol. Se você gosta de astrologia, esse é o teu farol. Ok? Aqui tem o farol de todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Porque cada uma das 12 casas astrológicas fala de uma área da tua vida. Quais áreas, Aline? Você como é visto, teu corpo físico, finanças, comunicação, irmãos, família, pais, você dentro de casa, filhos, namorado, prazeres, hobbies, saúde, colegas de trabalho, casamento, sociedade comercial, sexualidade, como você olha pra morte, encara ela, os desafios que a vida te traz, como você lida com o dinheiro que vem dos outros, grandes viagens, religiosidade, filosofia de vida, trabalho, carreira, amizades, como os mestres se comunicam contigo, reforma íntima, evolução espiritual, carmas de vidas passadas, tudo isso tá dentro do teu mapa astral. Por que que você é uma pessoa que pensa de um jeito, sente de outro e age de outro? Porque com certeza o teu sol tá num signo ou mais de um signo, a lua tá em um signo e mais de um signo ou mais de um signo, e o ascendente em um signo ou mais de um signo. Isso sem contar de influências extras, tá? Que quem somente faz o mapa astral com o astrólogo consegue identificar. Porque você pode até fazer o mapa astral nesses sites onde tenha programas liberados, gratuitos, mas eu não posso garantir que eles estejam aplicando os graus de tolerância, essas técnicas corretas de interpretação de astrologia pra você ter certeza que aquilo é você. E aí, realmente, só fazendo um mapa astral com um astrólogo. E aqui, nós temos um trabalho não só baseado na astrologia, mas na astro, terapia. Porque se você não sabe, são muitos anos da minha parte onde eu vim atuando dentro do consultório, onde uma das técnicas era a astrologia. eu criei o método dos acordos espirituais pra você descobrir qual é o seu propósito de vida, gente. Tem duas publicações minhas sobre isso. Então, pra mim, a astrologia, ela é um meio. Ela une pessoas, ela liberta, ela te leva rumo ao teu caminho. E eu vou dizer pra vocês que eu era uma pessoa que não tinha estabilidade emocional com uma lua em escorpião e sagitário. Como é que eu vou ter estabilidade emocional com esses dois signos, gente? A minha falta de estabilidade emocional tinha uma raiz de vidas passadas, caraca, como é que eu vou saber disso numa sociedade que nem fala sobre isso? Ralei pra caramba até que eu descobri isso. Foi no meio dos estudos, entendendo a literatura e botando em prática que eu também fui buscando o equilíbrio. Quem me mostrou isso? Astrologia. Astrologia. E aí, como faço pra saber sobre o meu mapa? Douglas, o link tá lá no meu perfil, tá? O link tá lá no meu perfil. Nadir, teve problema? Tá com internet? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo tá fixado um telefone de WhatsApp. Entre em contato com a minha equipe se você tiver alguma dúvida sobre fazer ou não fazer um mapa. Tá com acesso. Aline, eu tenho dúvidas sobre o meu mapa. Você ainda não mandou mensagem pro nosso canal exclusivo? Tá esperando o quê? Clica lá. Clica lá. Nada de Marinaldo Tadinho dos Sagitarianos e Escorpianos. Nada. É que são signos muito fortes. Que se imagina nas emoções aqui, signos muito fortes caem tombos maiores. Então, precisa estar atento? Sim. Então, esse é um ponto que você precisa estar de olho em você. Então, quando nós estamos falando da lua, gente, nós estamos falando então das nossas emoções, nosso humor, da sensibilidade, do instinto, do senso de pertencer a algo. Ah, dependendo onde é que tá essa tua lua, você vai estar sempre sendo Maria vai com as outras porque vai estar querendo pertencer a um grupo e aí que a coisa enrosca, meu amigo. ai vai, meu Deus do céu, dependência, apoio, a gente tá falando de nutrição física, gente, ai, por exemplo, se você tem ali a lua na casa sete, casamentos, uma briga com o teu parceiro pode te levar a desandar a comer o que você não deveria comer e gerar uma compulsão alimentar. Sabia disso? É, é, onde está a lua? Quanta gente tentando emagrecer, meu amigo e minha amiga, e não conseguindo emagrecer. Por quê? Porque tá buscando nutrir algo que não é a origem, que não é a consequência, é a consequência, nutrir o teu corpo baseado num gatilho que dispara. MM, aqui embaixo, tem uma, aqui embaixo, ó, tem, tá descrito, tá fixado aqui embaixo, um WhatsApp, tá? Se não achar que tá aqui embaixo fixado, manda uma mensagem no direct que a equipe vai conversando contigo, tá? Gente, a lua, ela fala da nutrição, ela rege câncer, então todas as pessoas que são cancerianas também sofrem toda essa influência das mudanças da lua, e todos nós temos a lua influenciando nosso mapa, então todos nós temos a influência, ok? Fiz o mapa astral e revelador que não sei ainda quando começa, Elisabeth já começou, já começou, Marinaldo, engordo emocional, abalado, emagreço quando fico bem, esse é o ponto, olha só, uma coisa que eu descobri, observando a minha lua, que eu ansiosa querendo fazer muita coisa e às vezes na ansiedade eu como, agora se eu tô triste eu deixo de comer, quem me ensinou isso pra começar a prestar atenção e buscar o equilíbrio da minha alimentação foi a lua, e aí eu tenho que saber em que ponto do meu mapa astral está essa lua pra que eu saiba qual é exatamente a área que ele está, que ela tá, porque essa lua naquela área, se alguma coisa acontece naquela área onde está câncer no nosso mapa, tá, essa área é que vai disparar a minha fome emocional, por isso tem tantos nutricionistas que estão começando a me procurar e a gente tá estudando aqui, a gente tá fazendo, começando a fazer um trabalho muito forte, tanto que os reveladores, a próxima aula que a gente vai ter, o nosso próximo encontro ao vivo, a gente vai falar sobre a saúde e a lua vai entrar nesse tema junto, tá, não tem como escapar, certo? Elizabeth, entra em contato com a minha equipe, manda uma mensagem aqui embaixo, um inbox pro pessoal que tá no WhatsApp, tá bom? Então, isso é fundamental, se você é uma pessoa que tá nessa gangorra de um gorda emagrece, uma gorda emagrece, uma gorda emagrece, uma gorda emagrece, você tem que buscar a origem e o teu mapa astral mostra exatamente por onde está essa lua, onde está o câncer no teu mapa, o que que dispara isso? E você sabendo disso, você consegue lidar, tá? E aí a estabilidade emocional acaba. Sim, Silva, Silva, Sagittariana gosta de comer exageradamente, e aí ele acaba engordando, por isso que ele precisa fazer exercício físico, ok? Então, tem que saber tudo. Aquaterra, no mapa tem como eu saber o mapa da fortuna? Aquaterra, lá dentro, no teu mapa astrológico geral, que é o Solares, que é pra vida toda, tem as casas que falam das finanças, tem assim as casas que falam da sua carreira, do seu trabalho. Tem o mapa, que é um mapa exclusivo para a riqueza, que é o mapa da riqueza, que também tá no meu link, lá no meu perfil, você clica lá, vai aparecer, que é o mapa da riqueza, que ali eu identifico no teu mapa astral o que? Onde estão os ralos que fazem você perder o dinheiro? Quem são os teus inimigos? Onde que estão os teus aliados? Eu te trago uma, eu te trago seguramente clareza com dicas e mostro onde é que tá teu baú da riqueza. Isso é o mapa da riqueza, que é uma parte do todo do mapa astral, porque o mapa astral ele fala de tudo. O que você pensar, ele responde. Esse é o ponto. Mas as pessoas às vezes não querem saber de tudo, elas querem saber sobre uma coisa. No caso, por exemplo, eu quero saber sobre a minha vida financeira, mapa da riqueza é pra você. Entenderam? Como faço pra fazer meu mapa? Clica no link que tá lá no meu perfil. Lá no meu perfil tem um link, tá? Clica ali, vai abrir uma página, tá escrito mapa astral, clica lá, tá? Fábio, a mesma coisa que era o mapa da riqueza, clica lá no link e tá lá. E é tão profundo o mapa da riqueza que algumas pessoas chegam a estranhar, mas é altamente impactante, tá? O mapa astral é basear, o mapa da riqueza, o mapa astral tudo é baseado nos teus dados individuais, não tem como você errar. Às vezes a verdade é tão doída que a gente nega. Ih, tá errado. já ouvi isso tantas vezes sobre isso. Ok? Então presta atenção porque isso tá realmente impedindo você de ir além. Aí você tá pedindo pra sofrer mais. Essa é a grande verdade. E o mapa astral ele traz a verdade. O mapa astral, se você tiver dado os dados pra nós certos, o date de nascimento, o horário local, ele não mente, é você. Simplesmente isso aqui não mente, tá? É o retrato do céu no momento que você nasceu. E a gente só interpreta usando técnicas, cálculos pra poder trazer esse mastigadinho pra você. Porque você pode, você que é curioso na astrologia, eu também fui muitos anos curiosa na astrologia, estudar tudo que eu já estudei, fazer todos os cursos. Quem compra livros de astrologia sabe que eles são caros, tá? Tem livros de mais de 150 reais, 250 reais, são caros, é algo realmente que não é à toa, porque deseja uma dedicação de cursos não baratos, com um mapa sério, nunca é barato. Um mapa sério, levado a sério, com toda a dedicação e o olhar peculiar dos detalhes pra te interpretar, nunca é barato. Se é barato, desconfie. Se é barato, desconfie. Se posso dar uma dica pra vocês, é essa. Ok? Presta muito atenção. Muito. Continuando aqui sobre a lua, ela fala então de intimidade. Como é que é você na intimidade? Onde é que tá tua lua? Em que caso? Como é que isso vai dar? Fala da vida familiar, fala então dos antepassados, de lembranças. Gente, se você tem a lua, por exemplo, lá na casa cinco. Casa cinco e hobbies, prazeres, filhos, o namoro. O que acontecer nessa área, a tua memória será de elefante. tá? Porque nós estamos falando de uma memória longa. Quem é? No antor, a gente tá pensando em fazer o mapa do amor. Até quero saber se vocês teriam interesse de um mapa, que nem no mapa da riqueza, que é só pra dinheiro, finanças, carreira ali, você fazer um que é só pra saber um pouco mais sobre a sua área do teu mapa do amor. se vocês teriam interesse inclusive fazer isso, tá? Porque a gente só faz de acordo com o que vocês querem. A gente tá pensando em fazer o mapa da saúde também aqui, que é só saber sobre a sua saúde, tá? Então, tem pessoas que não querem saber de tudo na tua vida, elas querem saber de uma parte de cada vez. E tá tudo bem, cada um escolhe o seu, tá? Cada um escolhe o seu. Agora, uma coisa é fato, quem faz o mapa astral vai se encher de dúvida? Claro que sim! E é esperado, é por isso que a gente tem um ano de suporte pra você ter todas as respostas que você procura, tá? É um canal exclusivo pra vocês. Oi, Eline, eu quero o mapa do amor, botou a Patrícia Henneman. Oi, Pat! Beijo, te ver aqui. Bom dia, Sinara! Eu quero o do amor, botou a Fábio. Vixe, me morre de elefante nessa área de matar. Pois é, Silva. Eu quero saber exatamente você saber onde é olhar o seu mapa astral. Então, pra mim, uma das coisas mais importantes pra você saber da astrologia é você descobrir onde é que tá a tua lua, o impacto que ela tem a partir do quê? Se é o impacto que ela vai ter na tua casa seis da saúde, a partir do quê que ela tá mexendo? O mapa astral te revela. Qual é a... Onde que vai te trazer a instabilidade emocional que pode gerar você? Se for, por exemplo, na casa oito, algum problema, você tá diante de algum problema, você passa a comer, 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 comer. É a forma de você enfrentar o problema é comer, 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 comer. Ou procurar na família, procurar na família, parentes. Entenderam? Então, são pontos muito delicados. Aí, se botar a lua, por exemplo, em Capricórnio. Olha a confusão que isso dá. A lua já é emocional num signo emocional que é família, câncer, num signo que é trabalho. Aí, já começamos a ver discussão e a briga. Meu Deus, você acha que eu tenho que ser mãe ou não tenho que ser mãe? Entenderam, gente? Ah, eu vou ser mãe mais tarde, depois eu vou estruturar minha vida, minha família. Tudo isso vem dessa explicação. Então, sim, pra isso existe uma senha poderosa de ativação que faz você ter acesso a essas informações. E sabe qual no físico a lua ela representa o quê? Pra vocês saberem, imagina se você tem a lua na casa 6 da saúde, ou a lua tá na casa 1 do ascendente, ou a lua tá na casa 12, você precisa saber disso? Porque isso tá afetando a saúde. Mexe com seios, útero, estômago, vísceras em geral, aparelho digestivo, assimilação de alimentos, você come e tem intolerância a algum tipo de alimento, bebida. A alimentação do feto e do bebê, olha como vai a fundo essa questão da lua. Parto, gestação, concepção, placenta. Aí você tem lá a lua lá em escorpião, a coisa sempre é complicada, né? Por isso que a dona Aline já engravidou e teve um aborto espontâneo. Vocês estão entendendo, gente, como o buraco é mais embaixo? Essa lua aqui cabe muito bem a investigação de você ou não? Falando então dos líquidos em geral, por quê? Porque uma pessoa que tem, por exemplo, a lua na casa 6, ela pode ter retenção de líquidos. Drenagem lipática é indicado para essas pessoas. Olha que legal você saber disso. Tu vai certeiro aonde tem que atuar. Então ele trabalha com secreções, vômitos, menstruação. Ai, excesso de menstruação, meu Deus do céu. Fala da fertilidade, fala de gases, indigestão, anorexia, bulimia, engordar. Olha o quanto para os nutricionistas seria importante vocês saberem onde está a lua do seu cliente. Olha o quanto é importante. fala então da depressão, do suicídio, fala da questão do psiquismo, da mediunidade. Por quê? Porque nós estamos falando de um signo, de um planeta que traz uma sensibilidade que faz você captar e se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. E se você não está preparado para lidar com isso, acabou. Se prepara que essa senha cósmica que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ela vai ajudar vocês a equilibrar e trazer essa estabilidade emocional. Quem já está ansioso para saber essa senha escrevi eu aqui embaixo. Influi na recuperação. Meu Deus do céu, na hora de você fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, jamais faça uma intervenção cirúrgica na parte que rege o signo que a lua está passando. Existe uma tendência a hemorragias. Tem que prestar atenção. Nossa, a Silvia já está esperando a Araguaci. Influencia nos hormônios femininos. TPM, endometriose, cistos, miomas. Ai, meu Deus do céu, Aline. Tudo isso, tudo isso e muito mais. Então, representa também o nosso relacionamento com a nossa mãe. Por que algumas pessoas se dão melhor com as suas mães ou não. Por que você é o dedo podre para estar atraindo sempre pessoas para se relacionar desse jeito. é, você tem que saber onde é que está a tua lua para poder entender qual é esse perfil para começar a trabalhar. Esse é o papel da informação, do conhecimento. É você transformar ele em prática para a melhoria da tua vida. E no caso da lua, isso é muito sério. É muito importante. tá? Então, quais são as tuas necessidades emocionais? O que você está buscando nas pessoas? Se você não sabe onde é que está a tua lua, em que casas astrológicas elas estão, você está à mercê da influência dela e se tornando uma pessoa completamente instável e isso abala todas as áreas da tua vida. Todas as áreas da tua vida. Se você não tiver estabilidade emocional, ferrou. Desculpe falar desse jeito aqui, mas ferrou. Ana Paula, preciso fazer meu mapa para me entender e melhorar? Urgente, Ana Paula! Vai lá garantir a tua vaga. Se tiver aberto o link lá no meu perfil, corre para garantir agora. Ou manda uma mensagem aqui embaixo que está aqui o WhatsApp para a equipe para te ajudar. Ela te manda o link e já resolve qualquer coisa. Se você está com dúvida para fazer o mapa ou não, qual é a tua dúvida? Coloca aqui embaixo para poder te responder. Porque daqui a pouco essa dúvida é uma dúvida que é simples e você acha que é uma coisa e é outra. Então deixa eu fazer logo. Já? Porque esse valor pode ser passado em 12 vezes. Se você não tem um horário de nascimento, a gente tem um local para te indicar que as pessoas rastreiam esse teu horário, tem uma técnica para fazer isso. é contigo. É contigo. É contigo. Está nas tuas mãos. Está ok? Olha, a lua na casa 6 em virgem com conjunção com Júpiter e Roda da Fortuna. A Júlia é uma que é urgente que precisa do mapa astral. Ela é um exemplo disso. Olha a confusão que dá isso na vida de uma pessoa e ainda é cármico. Ela precisa ver ainda onde é que está o nó do lunar para destravar essa lua na casa 6 ali com conjunção na Roda da Fortuna. Ok? Quem tem a lua em câncer sofre influência dupla desse signo? Sim. É mais sensível ainda, Mariana. Vem comentar do mapa Divina Aromaterapia. O mapa, você recebe ele numa plataforma onde ele está todo gravado as partes por partes em áudios. Sou eu que gravo cada uma dessas partes do teu mapa astrológico. E aí você recebe a interpretação de cada uma dessas partes. Só a lua acendeu se você está em um signo ou dois signos em cada um desses pontos. Se tem conjunção com outros planetas. As doze casas astrológicas. Se está em um signo ou dois signos cada uma dessas doze casas que isso pode acontecer também. Onde estão os planetas nessas casas astrológicas e a astrologia kármica que é Lilith, Quiron, Nodo Lunar, Roda da Fortuna. E aí vão surgir dúvidas e a gente quer ouvir essas dúvidas e quer te ajudar. Por isso que a gente tem um ano de suporte num canal totalmente exclusivo pra quem é Solaris pra poder colocar todas as dúvidas lá e a gente olha um por um e vai respondendo. Um por um. Nenhuma pergunta que você faz fica sem resposta por mim ou pela minha equipe treinada porque graças a Deus o trabalho tá grande e a Lina sozinha já não dá mais conta. Fico feliz de pessoas que estão cada vez mais buscando-se entender através da astrologia buscando clareza na direção a ser tomada que estão cansadas de andar em círculo gastar dinheiro em vão comprando chegando na biblioteca e não sabendo qual é o livro certo pra elas. Mapa astral é o livro certo pra ti porque ele fala de ti de maneira individual ok? Olha lá! Marinalda tenho que sair procurar emprego rezem por mim Marinalda nunca me esqueço a pessoa começou a buscar se autoconhecer numa astrolive ela disse que ligaram pra ela oferecendo emprego isso é mudança do imã que tá em ti você é poderosa você faz ok? ok? Antônio saber se ex-mulher ainda me ama o que que tu quer com ex-mulher Antônio? o que que é ex-mulher? ela não é tua agora que o mapa astral revela se você vai ter mais de um relacionamento a dois mais de um casamento ah, isso ele revela isso sim agora isso é falta de estabilidade emocional você não sabe onde é que tá ou o que que a tua lua tá te influenciando pra te escrever isso pra mim aqui embaixo uma prova de que você precisa do seu mapa astral ok? então vamos fazer a nossa senha cósmica de ativação desse poder da lua decidir permanecer no casamento ou não eu ad você vai saber onde saber onde é que tá a sua lua no teu mapa astrológico onde você sabe o que que precisa ser fortalecido em você pra você tá estabilidade conquistar estabilidade emocional quando você conquistou estabilidade emocional aí você consegue sim tomar a decisão certa pra você uma pessoa confusa toma decisões erradas uma pessoa com clareza toma decisões certas encurta o caminho chega mais rápido para de gastar dinheiro onde não deve tô aqui dando a pista e a letra pra você tu não estaria aqui se tu não gostou de astrologia se gosta de astrologia vai fazer teu mapa astral não fez ainda? vamos lá Erika só precisa de um cartão pra comprar Erika e se a gente disser que tu não precisa de um cartão pra comprar? clica aqui chama a equipe no whatsapp que tá fixado aqui embaixo tá? Antônio porque ainda amo será que amo ou é apego? teu mapa astral teu mapa astral revela tá? vamos lá vamos agora então pra senha cósmica da lua esse é o tema de casa do dia de hoje até semana que vem tá? até semana que vem nas terça-feiras seguintes em que nós vamos trabalhar outro planeta tá bom? planeta de Marte meu Deus do céu onde que você tem lutas que você precisa enfrentar tá? posso fazer meu mapa em qualquer altura do ano Rocha? pode quero que vocês conheçam um curso de meditação eu quando se trata de meditação eu recomendo sempre o trabalho da Amanda Dreyer tá? uma grande amiga que me ensinou a meditar e recomendo fortemente quem conhece o trabalho da Amanda Dreyer sabe o que eu tô falando tá bom? então vamos lá vou pedir pra você nesse momento agora se concentrar se concentrar na sua respiração se nada já fez meu mapa com você Aline Amei faça um pessoal vale a pena você tem até 15 dias né? se você não gostar do seu mapa a gente devolve 100% do seu valor a gente confia tanto no nosso trabalho que a gente tenha risco zero pra você tá? então vamos lá se concentra na sua respiração respira fundo não tem idade você pode fazer uma rocha pra sua filha de 15 anos pra qualquer pessoa tá? respira fundo sente o ar entrando o ar saindo permite que o ar que sai vai levando embora pensamentos emoções tudo aquilo que possa te atrapalhar nesse momento e no lugar daquilo que sai inspira conscientemente paz leveza confiança tudo aquilo que você precisa nesse instante inspira intencionalmente trazendo pra dentro de você junto com essa respiração quando você sentir a sua energia parece que é acalmada mais leve se foque no seu coração nas batidas do seu coração esse órgão físico que representa as nossas emoções e repita em voz alta ou mentalmente eu ativo o poder das emoções assumo o meu lugar sou segura de quem sou e da força que habita em mim sentimentos fluem em equilíbrio em mim e através de mim o passado é meu amigo honro minhas raízes meus ancestrais solto o desnecessário nutro nutro meu corpo com o alimento certo sou a geração a capacidade de criar fluindo naturalmente amadureço e cresço assim expando em todas as direções amadureço amadureço e cresço assim expando em todas as direções amadureço e cresço assim expando em todas as direções sinta isso sinta essa energia respira fundo e devagarzinho abre seus olhos voltando para o aqui e agora tendo ativado essa senha cósmica desse grande poder da lua na tua vida que é trazer essa estabilidade emocional que na falta disso não tem mais da tua vida que consiga sobreviver vibra essa luz sinta essa luz aplica essa senha todos os dias me diz aí como é que você ficou como é que você se sente terça-feira que vem às 8h30 da manhã estarei aqui de novo falando sobre Marte Deus da guerra será que você está lutando a causa lutando a guerra certa para vencer ou está lutando a guerra errada vamos descobrir semana que vem arrepiou pessoal leveza então façam e refaçam a senha vai ser colocada lá nos stories printa ela para que depois 24 horas depois ela sai do ar se você estiver assistindo na reprise você tem que anotar aqui conforme tiver privilégio de quem está me acompanhando juntinho ao vivo está pegando isso tudo tá então nos encontramos na terça-feira da semana que vem sempre às 8h30 da manhã já bota teu despertador para trocar às 8h25 para você não perder nada e se você quiser entrar no meu grupo VIP para você receber o Astro Moment que é o céu do momento para você saber um pouco mais clica no link que está no meu perfil da mesma forma você pode ali pegar e já se inscrever no seu mapa astrológico agora porque chega de você ser uma Maria vai com as outras show Maria vai com as outras é hora de você quem você nasceu está no seu lugar e conquistar a estabilidade emocional que te permite ser mais sábia mais próspera estar em relacionamentos mais equilibrados e cumprir o teu propósito a tua missão aqui e isso só cabe a você agora é contigo beijo enorme lembra de compartilhar para aqueles teus amigos que você já viu que estão precisando dessa estabilidade emocional até lá tchau tchau